Fala galera, aqui é o Abutinho do vídeo e hoje estou trazendo pela primeira vez no canal este jogo chamado Wasp Runner é um joguinho de Vespas, cara, você é uma super Vespona e precisa aumentar o teu exército de Vespa durante a corrida, velho deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito me siga no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo, me manda mensagem lá que eu respondo todo mundo e aproveita e me segue no meu segundo canal, Abut Place que tá aparecendo aqui em cima foi lá, bora virar um monte de Vespa gigantesca foi lá, seguinte ó, 20 ou 40, 20 ou 40, 40, ah não deu pra pegar 20 fez 5, subiu, boa demais, agora desceu, mano olha o tanto de Vespa que eu virei e pega o 40 e agora vamos pegar o Nectar olha o mel cara, pega um monte de mel agora lascou, hein passou, perdi tudo no final perdi um monte de Vespa olha aí, a fase é comprida, hein legal que a gente consegue controlar a altura e... que isso, velho? Pega aqui não olha que fase comprida, mano não bate, não bate, não bate pega um vez dois, mano o que que eu fiz, velho? no Nube beleza, pra primeira vez, foi bem demais, bora continuar seguinte, cara, bora de novo 0 vezes 2 ou mais 50? mais 50, mais 30, mais 30, agora vamos por aqui, agora vamos por aqui mais 30, menos 20, mais 30, virou, cuidado não bater pega o mel, pega o mel, pega o mel pega o mel, pega o mel, pega o mel mais 40, não consegui subir caramba, não consegui subir, mano, velho não quero dividir por 2 não, sai fora caramba, caramba, que difícil não, malabelo, vem fez dois, boa aqui põe aqui sabe que eu tinha que no... eu não sei qual... ah, eu entendi ali eu tenho que ir no menos porque lá é uma rede que pega as Vespas Nube virei Nube um acima eu ia conseguir já não ser mais Nube eu não ia ser tão ruim mais ô demais, é, dá pra comprar alguma coisa? não tem nada é, mais 50 vezes 5, caraca, velho mais 30, desvia vezes, 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 vezes tô ficando bom, ah, bateu calma, 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 calma desviou aqui mais 30, mano tô jogando bem, tô começando a jogar bem pega o mel, pega o mel mais 10, mais 10, mais 10 nossa perdi todo mundo, mano não acredito nisso que é, hein perdi bora tentar de novo 50 vezes 5 mais 30 e errei o vezes 2 aqui agora mais 30, mais 30, mais 30 boa demais pega melzinho, pega melzinho pega melzinho, pega melzinho agora pra cima por cima boa demais agora acertei e agora, cara? e eu tenho que salvar o cara, velho eu tenho que salvar os ursos? salvo os ursos agora aqui, no 30 boa, daí eu perco só 30 passa logo não perde 82, 88, boa agora eu vou passar do noob, cara vezes 9, vamos lá vezes 1, vezes 8, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 7, 8, 9, 10 quase virei pro quase virei pro por muito pouco não virei pro mano, como que eu faço pra usar esse dinheiro? como que eu faço pra usar o dinheiro que eu ganho? que estranho, mano não tá vezes 5, vezes 5 mais 30 tá ficando bom fica mais 30 melzinho, melzinho, melzinho melzinho, melzinho as abelhas precisam se alimentar, né? por baixo, por baixo boa agora eu preciso será que eu tenho que salvar os ursos, cara? acho que eu não preciso salvar os ursos, né? vamos no 30 eu perco só 30, né? senão eu ia perder mais 80, 80, 80 boa cuidado pra não bater caramba, velho na última eu quase consegui ser pró agora só não fui noob vamos lá, foi mais 40 mais 30 caraca vezes 5 subindo agora desceu desceu, desceu, desceu agora é só pegar os melzinho melzinho, melzinho, melzinho não quase que eu perdi perdi um pouco será que eu vou conseguir ser pró? 3, 2, 2, 2, 2, 2 agora só no 20 caraca, velho eu vou conseguir ser pró mais 50 e vou conseguir ser pró vai lá mais 50 mano pró, pró vida pró, vida pró 1, 2, 3, 4, 5 noob 7, 8, 9, 10, 11 pró 13, 14, 15 hacker hacker virei hacker e consegui 100% vou conseguir ganhar alguma coisa não ganhei nada que esquisito, mano vou lá consegui ser hacker quase cheguei no último nível, hein? ó, vamos por cima tô ficando bom no jogo vamos por baixo mais 40 aqui em cima boa demais agora vamos pegar os melzinho cara, vou fazer uma gameplay perfeita por baixo perfeito, cara olha essas vespas aqui, mano olha isso daqui, velho ó agora no 20 só 20, só 20 agora vez 2 eu vou virar hacker de novo vez 2 hacker mano noob pro hacker gamer record mundial consegui o nível máximo, velho caraca galera, é o seguinte antes de eu continuar se você assistiu o vídeo até aqui comente aqui embaixo nos comentários vespona vespona porque eu sou uma vespona foi lá vamos tentar conseguir mais de mil agora meu recorde foi 900 e pouco mais de mil agora tô jogando bem demais, cara ó, cuidado foi perfeito até agora gameplay perfeita até agora mais 40 aqui em cima boa e aqui, mano que é perfeita ai, cuidado e agora é mais difícil, velho esse daqui é muito difícil vez 2 agora no 30 e ali vez 2 vai dar bom não sei se eu vou conseguir gamer mas vai dar muito bom e errei o vez 2 mas tá bom vou conseguir pro eu acho beleza bom demais cara, agora é a hora de fazer mais de mil foi ó, já vai dar 250 ó, 50 vez 5, 250 mais 30 280 vez 2 492 agora mais 30 516 pra saber se eles são bons de conta, galerinha foi, 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 foi 596 ah, eu não quero ajudar sai fora eu não queria ajudar, mano se eu acertar o 80 ali eu vou conseguir gamer 498 será que vai dar gamer? é gamer é gamer ou quase no último lá hacker vezes 19 foi lá, de novo 20 vezes 5 100 mais 30 130 vamos fazer as contas comigo menos 10 103 mais 30 133 vamos fazer a conta comigo, galera 214 agora 30 mas não vou ir muito bem nessa, cara não tinha muita multiplicação noob mas também a fase não ajudou, né vamos ver se essa fase ajuda 40 mais 30 70 35 350 a boot é bom, né vamos fazer as contas comigo vai deixando o like não se esqueça, galera deixa muito like no vídeo e comente a nossa palavra secreta Vespona pra cima por cima, por cima, por cima boa mais 30 vezes 2 mano, podia ter muito vezes 5 ali na frente, cara menos 20 não tem vezes 5 mais 50 se tivesse um vezes 5 eu conseguia o máximo 910 eu acho que dá o máximo ou vezes 20 vezes 19 caraca, mano já juntei 2 mil moedas não tem como comprar não tem como comprar 40 mais 30 70, né vezes 5 350 agora vamos por cima agora vamos por baixo agora mais 40 aqui agora vamos pegar todos os Nectar gameplay perfeita, hein agora vamos pegar todos os Nectar aqui agora subiu 450 gameplay perfeita 10 10 10 10 10 10 10 vamos no 20 caraca, velho se eu consegui fez 2 ah, não vou conseguir 1000 porque eu perdi ali fez 2 980 que é o meu recorde eu nunca consegui 980 provavelmente eu vou conseguir o gamer o máximo, velho gamer máximo boa demais mano, vamos jogar a última fase? eu acho que essa vai dar bom ó, 50 250 mais 30 perdi perdi um monte vez 2 caramba tá salvando o urso eu nem queria salvar o urso mano 905 mano tá bom demais velho eu consegui acho que vezes 19 né se você gostou desse vídeo maneirão mano deixa muito like última vez última vez vou falando vou finalizando o vídeo vou jogando deixa muito like galera se inscreva no canal se você ainda não é inscrito vamos tentar conseguir mil me siga no instagram que tá aparecendo aqui embaixo arroba abootgamer e manda uma mensagem lá curte as fotos que eu respondo todo mundo velho ah aqui eu consigo mas se é besta o que você consegue as abelhas 370 aqui eu perco né mano se tivesse 1x5 ali eu conseguia mil pontos mas como não tem a gente vai se contentar com 420 muito obrigado por assistirem aquele abraço valeu e tchau tchau